Não perca a transmissão especial do programa Direto ao Assunto, nesta quinta-feira às 9 horas no canal do YouTube da TV Juvial. Neste especial, você vem acompanhar em tempo real a inauguração do edifício de televisão do Cefajor, com setos modernos para programas e ficção, estúdio de rádio e novas salas de aulas. O evento será conduzido pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o engenheiro Mário Oliveira. TV Juvial, a televisão mais jovem do país.